Música Nesta terça-feira, 200 moradores da área urbana do Bujari foram beneficiados com títulos definitivos de propriedade de terra. Dona Antônia esperou 12 anos para ter este papel em mãos. Agora, com o título definitivo, a professora faz até planos para o futuro. Há tempo que eu gostaria de financiar minha casa, né? Porque eu fiz uma parte, mas não consegui terminá-la. E agora, com a realização dessa entrega desse título, estou com certeza que agora eu vou conseguir fazer o restante. E não foi só a dona Antônia a única a ser beneficiada. Ela e outros 199 moradores do Bujari podem dizer que são donos, sim, do próprio terreno, de fato e de direito. Eu queria só fazer um relato da dona Francisca, que pegou seu título, né? Isso, no início do ano. E aí ela fez o financiamento, pegou 80 mil reais, fez a reforma da nossa casa, fez o seu comérciozinho e disse, vou pegar 10 mil desse dinheiro para fazer uma viagem com o meu esposo, que eu não tive o meu. E ela é casada 30 anos no meu. Com o documento é possível realizar empréstimos, financiamentos, além de estar em dia com a regularização fundiária. Somente no município, 800 títulos definitivos já foram entregues. Mas até o fim do ano, a expectativa é que este número ultrapasse os 1.200. Jamais a gente estaria aqui hoje, comemorando, entregando para vocês estes títulos, se a gente não tivesse a parceria de ajuda com o meu. Já estamos chegando hoje a 800 títulos aqui nas famílias do Bujari e até o final do ano serão 1.500 famílias beneficiadas. Isso é como um sonho que estava perdido no tempo, porque com esse título a pessoa pode ir ao banco, pegar um crédito, pode fazer um investimento, pode melhorar a casa, melhorar a economia do município e dar o direito à transferência de herança de um pai, de uma mãe, de um avô para o filho, para o neto. Então é um bem familiar que se constitui de maneira verdadeira e com plena proteção judicial.